Se você adora comprar nas lojas pernambucanas, o cartão da loja, o cartão pernambucanas, pode ser um ótimo aliado do seu bolso. Mas antes de solicitar, é importante saber alguns detalhes sobre ele. As lojas pernambucanas oferecem três tipos de cartões, mas nesse vídeo a gente só vai comentar sobre o cartão que chamamos de private label, ou seja, aquele cartão que você só pode utilizar para obter vantagens nas compras dentro das lojas. Como eu comentei, os benefícios oferecidos por esse cartão são para ser utilizados nas compras feitas dentro das lojas pernambucanas. Entre as vantagens estão a possibilidade de colocar quatro adicionais, além de ter um prazo maior para pagar as suas compras, e a condição de ter dois limites diferentes, um para ser utilizado nas compras à vista e outro para ser utilizado nas compras parceladas. Sobre tarifas, fique tranquilo porque esse cartão é isento da taxa de anuidade, mas como todos os outros, se você atrasar o pagamento da sua fatura, vai estar sujeito a multa e juros. Uma facilidade que o Cartão Pernambucanas oferece é a possibilidade de você baixar o aplicativo e acompanhar em tempo real todos os seus gastos e o limite disponível para compras na sua fatura. E aí, se interessou pelo cartão? Então saiba que existem duas formas para fazer a solicitação dele. Uma é ir presencialmente à loja mais próxima de você, e a outra é baixar o aplicativo e fazer a solicitação por lá. Ficou com alguma dúvida? Você já sabe, é só seguir a gente nas redes sociais para a gente continuar descomplicando os bancos. E aí